É da pura? Mano, ps, fala baixo, fala baixo. Olá! Dona Neuza, tudo bem? É sanduichinho, né? Pega por baixo, porque o saco do McDonald's não aguenta o peso das quatro garrafas. Tá, mas é da pura? Colega, tá brincando comigo? Se fosse puro malte, eu tava vendendo a 50 real a garrafa de 600. Tem cereal não maltado, mas tem 4,5 de álcool igual as outras. Mas 20 reais já é um absurdo. No mínimo uma puro malte, né, meu irmão? Compra no supermercado. Você sabe que tá proibido por causa da lei seca. Mano, tu pediu cerveja, tá aqui a cerveja. Pega essa porra e me paga, porque se eu dançar, tu dança junto. Peraí, peraí. Não abre. Ai, que isso? Não tem rótulo. Vai pra Califórnia, lá a cerveja tá liberada. Você tá louco? Eu não vou tomar cerveja sem rótulo. Saber que quando tira rótulo e faz teste cego, o Buêmia perde pra cá, zira tudo cerveja, não alopra, irmão? Mas por que tá sem rótulo? Gente, de dentro, o Danbev desviou direto do reservatório. Pessoal do tráfico passa pras garrafas e eu entrego. Tráfico? Eu não vou fazer negócio com crime organizado. Já fez, meu irmão. Se tu me fizer perder essa viagem, quem vai voltar aqui não vai ser eu não. Tá, tá. Põe no débito. Só no dinheiro, né, vacilão? Aqui. Valeu. Se tiver câmera no elevador, não vacila, hein? Ei, meu troco. Que troco? Tirei cem, quatro garrafas, oitenta reais. Taxa de entrega. Ninguém me falou que tinha taxa de entrega. Me dá só uma estrelinha. Muito engraçado. Eu comprei pelo WhatsApp e... Ih, polícia, polícia. Sem pânico. Isso é sanduíche que tu pediu pelo aplicativo. Para de tremer. O que está acontecendo aqui? Entrega, senhor. Lanche do Mac pra ele, foi. Isso aí é Mac. É, Big Taste, coca e fritas. Tu não bebe Coca-Cola? Adoro, adoro Coca-Cola, senhor. Eu tô na polícia desde antes da quarentena. Isso aí é barriga de chope, rapaz. Não, senhor. Não, não, senhor. Abra pra eu ver. Seu guarda, o senhor não tem o direito... Central, cidadão em atitude suspeita. Não quer abrir o pacote que alega ter sanduíche dentro. Não, 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 não. Não me prenda. Eu sou só trabalhador, pai de família. O que tem aí dentro? Cerveja, senhor. Mas eu sou só usuário. Eu já tentei largar, mas minha mãe bebia quando eu tava grávida. Sempre essa história. Sarada, hein, gata? É, não posso falar o mesmo de você. Ah, tá por fora. Do quê? Eu tô super em forma. Forma de barril? Bombadão. Já era, menina. Tá em todos os jornais e até tema de pesquisa acadêmica. As mulheres estão preferindo o que está sendo chamado de Dead Bud. Dead Bud. É uma abreviação de Daddy Body. Corpo de pai. É o corpo como o meu. Não chegou a ser gordão, mas essa barriguinha prova que eu sei curtir a vida, tomar minha cervejinha, comer um churrasquinho no fim de semana. Enfim, eu sou um cara legal. Não sou o chato do whey com barrinha de proteína, entendeu? Tem lógica. Gente como eu é menos narcisista, mais divertida, trata melhor as companheiras. Tá, convenceu. Vamos lá pra minha casa agora. Já é, princesa. Quer ver essa barriguinha sem roupa, né? Não, quero te apresentar pra minha tia viúva. Ela tem um corpão de mãe que você vai pirar. Outro dia. Claro. Isso é um assalto. Muita calma e nada de gestos bruscos. Tudo bem, eu colaboro. Muito bem. Eu preciso que o senhor faça a gentileza de me acompanhar até a minha casa. Hã? Senhor, se o senhor colaborar, não gritar, entrar no Uber comigo e for até a minha casa, lá dentro eu fico com seu celular, seus cartões e o que tiver de dinheiro, mas não vou matar o senhor. Rapaz, que loucura é essa? Se é assalto e não sequestro, me assalta aqui. Aqui não é possível, senhor, porque lamentavelmente não o conheço, não sei se o senhor é confiável e existe o risco de o senhor começar a gritar ou sair correndo. E por que eu faria isso? Porque a minha arma tá em casa, dentro do meu guarda-roupa. Isso aí no seu bolso? Meu dedo. Você tá tentando me assaltar no meio da rua com o dedo? Não, não, não. Com meu 3-8, registrado, tudo bonitinho, eu tô assaltando como um gesto de desespero porque eu tô desempregado. Mas sim, darei um tiro na sua cara se o senhor não colaborar. Não se atreva a me testar. Mas pra isso eu tenho que pegar um Uber e te acompanhar até a sua casa. Isso não tem lógica. Claro que tem, eu tenho o direito à posse de arma, não porte de arma. Não sou otário de sair com um revólver e me ferrar aí numa batida policial. Desculpe, mas você é muito burro. Por quê? Porque lucraria muito mais se me levasse até a minha casa, não a sua. Lá o senhor poderia usar a minha arma, que tá na gaveta do meu criado, levar as joias da minha mulher, o dinheiro que eu tenho no cofre e o mais importante, eu não ficaria sabendo seu endereço pra mandar a polícia pra lá depois, otário. Burra é o senhor. Por quê? Porque eu não sabia que o senhor tem arma em casa, muito menos joia e dinheiro, vamos pra lá. Não, não, não faça isso comigo, vamos pra sua casa, eu juro que eu não vou contar nada pra polícia. Pra sua, agora, perdeu, playboy? Aí, o que adiantou esse decreto? Eu queria ter direito à porte. Eu também, eu também. Pedro, não vou tomar seu recreio todo, não, vai ser rapidinho. Eu só queria conversar sobre as suas respostas, na atividade sobre as eleições. Tá legal, tia. Você tá consciente do que escreveu aqui? Tô. O que são fake news? É quando sai uma notícia falando mal do candidato do meu pai. Qual o papel da imprensa? Promover o candidato do meu pai. O que é fraude eleitoral? É quando o candidato do meu pai perde as eleições. O que é voto obrigatório? É a obrigação que todos têm de votar no candidato do meu pai. O que é democracia? É a liberdade de xingar sem censura quem fala mal do candidato do meu pai. O que é sigilo do voto? É covardia de quem não vota no candidato do meu pai. Quem tem direito ao voto? O candidato do meu pai. Qual a função do congresso? Aprovar as ideias do candidato do meu pai. Pedro, você errou todas as respostas. Errei, tia. Errou. Mas eu te chamei pra combinar uma coisa com você. O que, tia? Como eu sei que você não tem culpa, eu vou botar zero na prova, mas vou marcar dez no diário, porque quem merece zero é o seu pai. Eu não entendi. Conheceu uma menina. Prossiga. Isso, e a mina é maconheira. Prossiga. Bom, eu não bebo nem álcool, porque, tipo, Deus me livre de acabar que nem você um dia. Menino gordinho cujo nome nunca me lembro, você tem toda a razão. As drogas ilícitas destruíram minha memória, deixaram-me paranoico e dispararam o gatilho da minha esquizofrenia. Então, você já sabe o que eu vou dizer. Acho que não. O que você vai dizer? Vou dizer. Repita o que você me falou, porque eu divaguei e perdi o fio da conversa. Eu disse que tenho trauma de drogas e tô meio apaixonado por uma mina maconheira e ela me convidou pra fumar um. Você já sabe o que eu vou dizer. Que perdeu o fio da conversa? Não, dessa vez não divaguei. Vou dizer, obviamente, que você, sob hipótese alguma, deve ingerir drogas. Então eu me afasto dela? Pelo contrário. É sua missão ajudar-nos na guerra contra os tóxicos. Convença a deixar de vez o mundo das drogas. Ela vai me achar careta, vai cortar papo comigo, vai arranjar outro cara pra ouvir Bob Marley na marcha da maconha, publicar legalize já no Facebook, fazer sexo animal, se apaixonar, casar e ter dois filhos que, segundo minha antiga professora de ciência, vão nascer com desenvolvimento cerebral comprometido. Você poderia começar de novo? É, esquece. Vamos ao que interessa. Você disse que eu preciso convencer ela de que drogas são ruins. Como eu faço isso? Faça sentir a repulsa que você sente. Boa ideia. Pra que o celular vai marcar um encontro? Não, vou mandar um post. Tolinho, o post não vai resolver. Você tem que conversar olhos nos olhos. Calma, lesado. Eu sei o que eu tô fazendo. E foi por isso... Ah, qual o nome? Letícia. Foi por isso Letícia que eu fiquei assim. Lê, enrola um. Ah, tô afim não. Saúde. Porra, soldado, isso é mijo. É, foi mal, tenente. Gelada, não deu pra sentir o cheiro. Soldado. O que, tenente? Será que as outras três garrafas... É, mas quem vai experimentar? Quem é o tenente e quem é o soldado? Não, tenente. Polícia, eu quero comunicar que matei um assaltante dentro da minha casa legítima defesa. É, eu menti pra ele que a minha arma tava no criado mudo. Enquanto ele procurava, eu peguei a arma que tava debaixo do travesseiro e matei ele. Ele? É claro que tava desarmado. Não tô te explicando que eu menti pro cara, pô. É, sobre esses erros do meu filho, eu tô até com vergonha. Tô ligando porque a nossa família é bastante politizada, sabe? Então, me desculpe, eu vou botar um menino pra estudar. Eu? Eu tenho que estudar? Não entendi. E... 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 Obrigado.